Muito bem, telespectadores da Docton TV, estamos ao vivo na manhã dessa sexta-feira aqui no centro de Caratinga. A gente vai falar um pouquinho de cultura. O momento da pandemia afetou essa classe que diariamente se esforça para trazer aí conhecimento. Pode ser através da literatura, através da música. Hoje a gente vai conversar com um rapaz de 46 anos que o palco da criação dele tem sido aqui as ruas de Caratinga. A gente vai conversar com um rapaz de 46 anos de idade que utiliza somente o papel e o lápis para poder desenvolver as obras de arte. A gente vai conversar com o Caim. O Caim tem 46 anos, ele é de Ubaporanga e ele é um resistente. Em plena pandemia, ele com a atribuição do dom, utilizando papel e caneta, ele faz aí o que é chamado realismo. Não é isso, Caim? Caim, bom dia. Vou pedir para você colocar a máscara aí, Raim. Pode ir. Bom dia. A gente tem que usar exemplo aqui. Caim, vamos lá. Me conta de onde surgiu, né? Quando você deu seus primeiros passos utilizando aí o papel e o lápis para fazer a sua arte. A minha arte, cara, vem a natureza do nada. Quando diz o outro, porra, Caim, você fez faculdade, cara. Não, vou mostrar para vocês, gente, que não é tudo que é gravata e ouro que manda, não. O que manda é o seu dom, o seu. Eu disse, você fez faculdade? Não fiz faculdade, gente. Eu desenhei terra de arroz, quando eu ia no barro, desenhei com terra de pau, assim, né? O barro branco, é... Eu queria mandar um alope, minha mãe, a Conceição. Minha mãe, a minha família, só minha mãe, cara, que eu tenho no mundo. Só tenho minha mãe no mundo de família. É, eu vi viagem para o mundo afora. A minha mãe incendi um fogão de lenha, gente. Vocês têm certeza que todo mundo que sonha, acredita aí, ó. Eu desenhei um fogão de lenha, um barro branco, ninguém acredita. Eu vim lá da geração da... Vou falar o nome social da rua, rua da grota. É, a gente está aí no desenho realista, que é para pouco isso aí, cara. E... De onde surgiu esse dom, Caim? Esse dom de mim mesmo, cara. O resto, minha mãe até brigava de desenhar um fogão de lenha em barro branco, em casa era bosta e boi, entendeu? Meu pai levava para a terra de arroz. Está aí, gente. Não é só gravata que faz sucesso, não, cara. Pode acreditar no seu sonho, cara. Estou aí na luta. Tem vezes que eu estou sem almoço. Vem de carona. E... Eu acredito que... Eu só queria que não mexesse para vocês todos. Política. Não entra na minha arte, cara. Porque eles dão 10 reais na arte da gente e quer aparecer na arte da gente. A arte foi para apreciar a arte. Não é para abusar dela, querer aparecer, não, certo? Eu guardo a humildade. Pessoal que chega aqui, tinha uma menina com febre aqui, ó. Ela viu meu desenho e me orou, cara. Tem um que for só cair, não tem 50 centavos para te dar, não. Ô, rapaz, você tem o amor que você tem para a arte. Não tem dinheiro, não. Está bom. Está para a luta aí. Caim, me conta aqui. Com quantos anos você fez o seu primeiro desenho? Há uns 9, há 10 anos. Meu pai brigava comigo e começava a desenhar no barro branco, com pau. Entendeu? Depois a mãe fazia comida gostosa. A boa natureza vem daquela antiga, entendeu? Vou falar a verdade. A comida gostosa é aquela palha de barro, entendeu? Ô, Caim, agora me conta aqui. Aqui você fez John Lennon, não é isso? Esse é um John Lennon, realista John Lennon. Quanto tempo você gastou para desenvolver aqui? Ali, como vocês podem ver, tem a imagem real, é uma foto. E aqui o desenho. Quanto tempo você gastou? Isso a gente faz o esboço primeiro. A escala minha, só eu que entendo ela. Eu pego dois pontos. Isso aqui também, ó. Com isso aqui, cara, você puxa. Qualquer lugar, ó. 200 metros eu puxo para 50 centímetros, ó. Você vê se está tudo certo, ó. Vendo? E quanto tempo você demorou para fazer aquela arte? Ah, isso umas três semanas por aí. É demorado. Por quê? Nem engenheiro consegue fazer essa arte minha, cara. Porque aí não tem medida, não tem número, não tem nada, certo? Você tem que fazer o esboço e fazer onde está precisando, entendeu? É igual a boca dessa Cláudia Raia. Ela está pedindo, ó. Parece que ela perde a boca, certo? Ó. Ó, os detalhes, ó, ó. Certo? Esse gafanhão, essa borboleta, ela pede para você arriscar, entendeu? Então você tem que ter noção do que você está fazendo. Tem um policial que tem gente boa para caralho. Pô, Caio, você desenha para caralho, cara. Isso aí, isso aí, cara. No lixão, na... Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Desculpa, as palavras aí estão ao vivo, Caio. Então vamos tomar cuidado com as palavras. Caio, mas conta. Você está aqui no semáforo, né? Na rua José de Paula Maciel com a Benedito Valadares, o Legado Maciel. Conta. Você está pedindo a ajuda da sociedade para valorizar? Você está aqui todo dia atrás do seu sustento, do seu ganha-pão, é isso? O artístico, quer dizer, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de visão, certo? Visão artística. A pessoa que olha e agrafa, põe essa artística, eu gosto de ser mais. Eu só queria, gente, que... Vou falar um pouco que... Olha, você vê, o Bopo Aranha que está lá, nem passagem eu tenho, não estou... Quer dizer, não estou criticando ninguém. Estou vivendo a minha arte, eu fico feliz assim, cara. Mas a cultura lá, quer dizer, você vê, cara, aí. Eu não quero nada de político, por Deus do céu, cara. Eu quero de um indigo na rua igual eu, mas eu não quero de político envolver no meio, você vê, fazer o nome assim da gente. Se eu tiver ajudado a uma pessoa, ajuda calado, cara. Não precisa falar para todo mundo, não, você vê? Uma boa comida, você come ali com um indigo junto com ele. É bonito, mano. Não é mesa cheia, tirar o Facebook e fazer comer. Não, tem que compartilhar com os outros. Estou aí, cara, estou na luta, está bom. Estou feliz, estou aí onde eu estou. Por exemplo, todo mundo acha bonito, entendeu? Comecei a desanar um fogão de lenha. Estou aí, cara, na luta. Como é que as pessoas podem te ajudar, Caí? Você, na verdade, disse que tem um sonho de levar sua arte para outros estados. Isso, criança, hospital, qualquer coisa, um evento, qualquer, cara. Leva alegria para todo mundo. Isso aí, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de... Apresentar alegria para o pessoal, a pessoa passa e fica satisfeita, cara. Não precisa, ó. Não precisa de boleador. Boleador ninguém conhece, mais ou menos. A borracha limpa-tipo, que dá tonalidade, cara, na pele da pessoa, você entende? Ó, a borracha limpa-tipo, eu preciso dela. Boleador, boleador, esfumim, quiche de esfumim, você entende? Os papéis próprios, é isso. Porque se eu não lembro, foi feito de papel ruim, cara. E lápis ruim, ó. Olha a visão aqui, vem cá. Vem. A visão ali, ó. Quer dizer, o papel ruim, lápis ruim. Se tiver tudo adequado, é bom, cara. E como é que a pessoa aqui, quem estiver de dentro dos carros ou os pedestres que estiverem aqui, você tem algum, tá com um recipiente ali, né? Vamos mostrar. Isso aqui é o que você adquiriu hoje. Isso aqui é o que você ganhou hoje. Três dias. Três dias. Três dias. A gente pode abrir ou não? Pode, fica à vontade. Vamos ver, então, vamos ver. Ó, ele tá aqui há três dias, ele falou. Tem em média ali, bom, eu acredito que não tenha dez reais. Então, as pessoas podem contribuir. Quem estiver passando aqui pela rua José de Paula Maciel, contribuir com qualquer ajuda vai te fortalecer. Não precisa cobrir, nem contribuir quando não tiver, sabe, né? O problema é a dedicação da arte, sabe, né? Eu quero é isso, sabe, né? Eu quero milhares. Eu quero é pouco, mas com carinho, sabe, né? Mas eu tô aí, três dias, escrevi com o semáforo lá, olha lá, aquele sinal, olha lá, desenhei a moeda, sabe, né? Isso aí, galera. Caim, parabéns pela sua arte. Vamos tentar, juntos, fortalecer que a sua arte, ela possa atravessar barreiras, não só aqui entre Uba, Poranga, Caratinga, mas, por que não, outros estados, às vezes, até outros países, né? Mas isso aí, cabe a você, caratinguense, que esteja aí trafegando aqui pela Rua Central. Qualquer ajuda é bem-vindo e vai fortalecer nosso grande artista, desenhista de realismo de rua, o Caim. Parabéns, Caim. Obrigado a vocês, ó, boa dedicação. Valeu vocês mesmo, cara aí. Quem gosta de arte, gosta de Deus, cara, ó. Deus gosta de artista. Obrigado, obrigado, valeu, boa sorte pra todos. Estamos aí, no mundo inteiro. Isso aí, Docton TV com você, a qualquer hora e em qualquer lugar.